No ambiente de terapia intensiva, cada vez mais se preconiza o uso menor de sedativos com o objetivo de dar alta mais precoce para o paciente e, obviamente, fazer um desmame ventilatório também mais rápido. Essas estratégias, elas se dividem em três e nós vamos abordá-las hoje. A primeira delas são os protocolos de sedação, nos quais se mantém um nível mais superficial de sedação para esses pacientes. Se você lembrar lá da escala de Hansai que nós já vimos aqui na InjectMed, você vai manter um Hansai 3 a 4, onde o paciente tem um despertar um pouco mais fácil e isso mostrou benefícios na hora do desmame ventilatório. A segunda estratégia que nós vamos falar até aqui e bastante utilizada nas UTIs é o despertar diário, na qual se desliga a sedação dos pacientes no início do dia e esperam os pacientes acordar ou ficarem muito agitados. Quando se vai religar essa sedação, essa sedação vai ser religada com metade da dose. Isso também mostrou um menor tempo de internação na UTI e um desmame ventilatório mais precoce. E a última estratégia que nós vamos discutir aqui é a estratégia da não sedação. É aquela estratégia onde você trabalha basicamente com a analgesia do paciente em terapia intensiva e uma sedação exclusiva quando o paciente tem casos de agitação. Sedação por curto período de tempo. Essa estratégia também mostrou benefícios com relação até a alta hospitalar desses pacientes. Printa os conceitos de hoje e até o próximo vídeo.